Petroleiros e petroleiras, os trabalhadores da Petrobras estão em greve. Mas a Globo e nenhum emissor está mostrando a luta dos petroleiros em defesa da Petrobras. É necessário que a população abra os seus olhos para o que está acontecendo. O Brasil está sendo privatizado. Todas as notas de refinarias estão sendo vendidas. Uma fábrica de fertilizantes, a única que produz ureia, está sendo fechada nesse momento. E mil trabalhadores estão sendo demitidos. A população não está enxergando. A mídia não está enxergando. Mas os petroleiros vieram aqui na frente de uma grande emissora brasileira para falar que é necessário que os brasileiros abram os olhos para o que está acontecendo. Se a situação está ruim nesse momento, ficará muito pior. Já são 270 mil trabalhadores terceirizados demitidos em todo o Brasil na cadeia do petróleo. E as demissões tendem a aumentar em todas as indústrias e no comércio. Vamos tirar a venda, pessoal, e ver se a população nos enxerga no que está acontecendo no nosso país. São 12 dias de greve. E até agora a mídia não fala nada do que está acontecendo. As refinarias operando com falta de segurança. As plataformas parando a produção de petróleo. Parando o processamento de gás natural. E a Petrobras diz que está tudo bem. E ninguém divulga realmente o que acontece nesse país. São 20 mil trabalhadores em greve. 102 instalações. 14 estados...